Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que resolve o desafio de você fazer uma varredura de um servidor em uma central de superfície E se eu te ajudar com esse vídeo eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse me ajudar também, né, me apoiando na loja Colocando meu nick BKS Vagabes, né, claro, só se você quiser Esse desafio pode ser completado em três locais diferentes como dá pra ver na tela Na Casa da Caçada, na Fortaleza Furtiva ou também no Coliseu Primeiramente então eu vou mostrar onde que fica o local aqui na Casa da Caçada Que fica exatamente aqui, ó, nessa casa aqui da esquerda, onde eu estou marcando aqui no mapa Então você pousa aqui nessa pequena construçãozinha do lado esquerdo aqui da Casa da Caçada Tô pousando aqui E vocês vão entrar aqui por essa porta, né, normalmente você entra e você desce tudo, tá? Aqui vai ter vários andares, então você vai descendo, opa, já errei aqui Você vai descendo, vai descendo Até você chegar aqui nesse andar Quando você chega, você desce mais um Você vem aqui nesse canto, ó, sobe essa escada E você vai encontrar aqui nesse cantinho esquerdo onde eu estou apontando Como eu estou na partida, não está mostrando ainda Mas agora vou colocar pra vocês no modo replay Aqui, né, vai ter a paradinha pra você interagir e completar então o desafio, né, bem de boas Aqui no Coliseu, mano, vocês vão entrar aqui por essa entrada principal, né Aqui na parte de baixo do local, vou dizer assim Você entra por aqui, vem pro lado esquerdo Aí aqui você dá um pulinho Você quebra esse portão Aqui você desce tudo Descendo tudo aqui Você vai dar nesse andar Aí você dá um pulinho aqui Sobe essa escada da esquerda E aqui, ó, nessa porta, abrindo aqui Você vai encontrar esse objeto, né, pra você interagir e completar o desafio também E aqui na Fortaleza Furtiva Vocês vão encontrar essa passagem secreta Exatamente onde eu estou marcando Mais ou menos aqui embaixo do local, um pouquinho, né, pro canto direito Vocês vão encontrar essa construção aqui Então vocês vêm por aqui Aqui do lado esquerdo, ó, do lado dessa paradinha acesa Vocês podem descer aqui nessa passagem secreta, vou dizer assim E descendo aqui embaixo, né, vocês vão dar nesse andar Dá um pulinho aqui, vai ter esse símbolo E aqui na frente, né, vai ter essa porta exatamente aqui, ó, do lado do baú Vai ter então, né, objeto pra você interagir e completar o desafio aí Mas então é isso, mano Se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E aí E aí E aí E aí